Como combater os nossos próprios preconceitos? Meu nome é Isabel Deluca Coimbra, eu sou uma mulher branca e pessoa com deficiência desde os 10 anos de idade. Eu tenho uma sequela do lado esquerdo do corpo, perna e braço, causada por um infarto cerebral. Eu já passei um preconceito da pessoa pegar que não me conhecia, ainda não conhecia meu trabalho. Pegar um trabalho meu e falar que estava errado. E ao olhar o trabalho eu vi que estava certo e percebi que essa pessoa sequer corrigiu o meu trabalho, sequer olhou o meu trabalho. Quando você age com preconceito, é exatamente isso, é o preconceito que você tem de alguém. O preconceito é a manifestação mais covarde que você pode ter contra uma pessoa. O preconceito é o preconceito que você tem de alguém.